Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal Desculpa a demora aí pra nós postar vídeo, porque nós tava bem ocupado E hoje nós vamos falar de umas coisas que nunca vai mudar Se você não nasceu gêmeo, você não vai Você não vai ter seu gêmeo, você não vai descer no gêmeo Não vai colar na boca Isso nunca vai mudar Porque quem não colou ainda que atirou a primeira pedra Ei rapaz, você nunca colou não foi? Nem colou tem Nossas mãos como a de todo mundo, sempre usa nossas notas Fácil de vir com a vizinha E um dia, eu tô contando um Instagram E um dia, eu cheguei em casa e a vizinha tava lá E minha mãe, assim, ia mostrar, foi mostrar minhas notas Mas nesse dia Pra você que não fez, só tem as notas boas É tudo nove e dez Se tirar nove, eu já brilho Só dez Que ótimo, né? Também não trabalha, né? Tem que estudar, né? Ó, chegou Meu filhinho Ó, já vem com o boletim Me dá o boletim pra eu mostrar as notas pra sua tia Não, meu Nem é melhor não, eu mostro amanhã Me dá o boletim Ó, você vai ver só nove e dez, viu? Ei, quer vir amanhã? Fim, já pro quarto Então, e quando nós tirávamos uma nota ruim Já vinha aquela música de velho em nossa cabeça E, às vezes, entre ser decapitado pela minha mãe ou colar Nós preferimos fazer o quê? Colar É, você vai ser decapitado pela sua mãe Então, um dia Eu resolvi colar Ah Um dia, filho Esse dia foi Mas nós temos um problema Porque todo mundo consegue colar naturalmente E nós não Nós, Gabriel, né? É Nós parece um velho de sessenta anos Numa cadeira de rodas sem boletim O nervoso, rapaz Dá um nervoso, não Todo mundo usando os métodos Mais atualizado Nós lá Nervoso, né? A foto que eu te mandei no ar Antes, a união já respondi Agora só falta dois Manda logo que o corno do professor não tá olhando Manda logo que o corno do professor não tá olhando Mas hoje em dia tudo tem que acessar na internet, né? A calculadora Tem que acessar na internet A borracha Tem que acessar na internet O relógio Tem que acessar na internet Daqui um dia Pra você fazer a prova na sua sala Você vai ter que acessar a internet Minha internet acabou É só um pacote Não dá pra rotear, não Professor, pode colar com o celular? A pior sensação também é pedir cola As pessoas que não sabem passar cola O sensação ruim É ruim, né? O cara perde a cola e a pessoa não entender Gabriel 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 Oi, Gabriel, vem A dois Oi Hã? A quatro? A um? A dois Ah, dois! Fala, fala! Maçã? Hã? Professor, dá licença pra mandar a Gabi tomar no mundo. E o problema também é que as mães, as nossas mães nunca vêm nós colando. E nem colando pra baixo. Porque na época, na época delas, elas não colavam. E também nunca vêm a gente colando. Mas também na época delas não existia porque eu tinha que ir pra gente ver com a internet. Nem tinha nascido? E me lavar bolinhas muito tempo atrás. Vitor, eu não quero você tirando nota baixa e nem colando. Porque no meu tempo eu não colava. Também, né? No tempo da senhora eu não tinha internet. A internet nem é nascido. Se fodeu! A coisa ruim também que tem em todo colégio é que sempre tem aquele professor que quer ver você tirando nota ruim. Tem dez professores, mas sempre vai ter um professor que quer ver você tirando nota ruim. Mas quando você vê esse professor, mas quando você vê esse professor, você sempre tem que criar um método. e um método tem que ser bem útil, né? Pra você me reclamar. Vanessa Alves. Vanessa, você tirou cinco. Mas como Vanessa é o nome da minha filha, eu gosto tanto. Eu vou te dar oito. Você tá passado, Vanessa. Gabriel, você tirou dois. Professor, mas todo mundo aqui me chamou de Vanessa. Não precisa me chamar de Gabriel, não. Quando fala Vanessa, óh, 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 óh. Não é Vanessa? Esse foi mais um vídeo aqui. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Faz um vídeo, Gabriel. Deixa o like, se inscreve. Compartilha aí, né? E também uma coisa que nós sempre pede que vocês nunca faz. Por favor, deixe desafios aí pra nós fazer. Todos os desafios que vocês estão mandando nós estamos falando aí pra fazer um vídeo bem foda aí. E, mais uma vez, desculpa aí. Terminamos de fazer o vídeo aqui, hein? Tá ligado? Olha que bagunça. Invita o like. Cadê isso aí? É, queria mandar um salve pro Menino Avechado. É? Menino Avechado, salve aí. É, salve aí. Tá ligado.